Há dois anos, um incêndio destruiu o Teatro Cultura Artística, referência na vida cultural de São Paulo. Uma das características desse teatro é ter a fachada coberta por um gigantesco painel do pintor Di Cavalcante. Agora os paulistanos podem acompanhar passo a passo as obras de restauração do teatro e do painel, e isso com um toque de arte. O repórter Gustavo Minari fala agora de São Paulo e mostra como vão as obras de restauração. Bom dia, Gustavo. As obras de restauração do painel começaram há cerca de 20 dias, e aqui nós temos algumas imagens de como era esse painel antes do incêndio. O painel que fazia parte da fachada aqui do teatro, e depois também de como esse painel ficou, com a estrutura toda comprometida, logo após o fogo, logo após o incêndio. Essa exposição, quem vai falar um pouquinho mais pra gente sobre ela é a Ana Maria Xavier, que é a produtora. Bom, Ana, eu queria que você explicasse pra gente qual o objetivo dessa exposição aqui em frente ao teatro. Bom, o objetivo é mostrar pra população de São Paulo a importância dessa obra e a importância deste teatro para a cidade de São Paulo. E o que a pessoa vai poder encontrar aqui nessa exposição? A exposição vai encontrar qualquer público, qualquer pessoa que vier, ela vai encontrar um pouco da história do painel e a história do teatro. E também ela vai poder acompanhar a restauração ao vivo, através de câmaras que estão ligadas aos seus restauradores. Essa é uma iniciativa inédita, porque a população de São Paulo vai acompanhar e fiscalizar o trabalho. E com isso vocês pretendem o quê? Que esse público acompanhe mesmo, que ele saiba como é que está sendo desenvolvida a obra, né? Qual que é o grande objetivo disso? O grande objetivo, primeiro, é transparência. Em segundo lugar, é que as pessoas possam também participar de alguma forma pra restauração desse painel, inclusive contribuindo, porque você pode usar os seus recursos de lei Rouanet doando e com isso você estará participando efetivamente da reconstrução do painel. Mas eu gostaria muito que a Isabel, que é restauradora, falasse um pouquinho de quais foram as medidas que ela tomou pra que esse painel permanecesse de uma forma íntegra pra cidade de São Paulo. Então vamos conversar aqui com a Isabel. Bom, Isabel, eu queria que você contasse pra gente como é que anda essa restauração, né? Como é que vocês estão conseguindo aí restaurar esse painel? Tudo bom? Bom, nós começamos a detectar quais eram os problemas que havia no painel. Há problemas de ordem séria e problemas de ordem menos séria. Pra cada tipo de patologia é uma solução. E já existe alguma previsão de quando esse painel estará totalmente restaurado? Nós temos uma previsão pra um ano, portanto, em junho de 2011 estará pronto. E o público já vai ter acesso a esse painel, já vai poder ver como esse painel ficou pronto? Mesmo hoje, o público tem acesso, se se inscrever pelo número de telefone do teatro, pode vir visitar as obras. Isso é uma coisa que está sendo concedida pelo teatro e, portanto, a pessoa pode vir acompanhar as obras ao vivo. Tanto na exposição quanto em visitas programadas. Muito obrigado pela participação. Bom, e quem quiser rever essa entrevista, o nosso site na internet é tvbrasil.ebc.com.br barra repórter Brasil.